Feliz Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, é tempo de alegrias, é tempo de esperança. Vivamos este caminho passo a passo com Maria, Mãe de Deus e nossa discípula exemplar, que nos congrega agora e nos inspira para vivermos como discípulos e discípulas o novo caminho do povo de Deus rumo à salvação. É tempo de expectativas, de esperanças, esperanças que não decepcionam porque estão alicerçadas na palavra de Deus. Acolhe agora de coração esta palavra santa, seguindo o exemplo da humildade e da confiança de Maria, a Senhora da Esperança. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação que preparaste diante de todos os povos. Luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus, este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Amado irmão, amada irmã, compartilhe com seu coração na alegria deste quinto dia da oitava do tempo do Natal, nos deixando iluminar e encharcar pela presença do amor de Deus. Compartilhe com seu coração pensamentos bonitos de São Bernardo. Quando exatamente nos ajuda a compreender a beleza deste mistério, recordando-nos que o mistério da encarnação é a bondade e a humanidade de Deus, nosso Salvador em nós e para nós. A atitude que devemos ter é de ação de graças. Por isso somos chamados a dar graça a Deus que nos dá tão abundante consolação neste exílio, nesta nossa peregrinação, nesta vida nossa de muitas misérias. Antes de aparecer a sua humanidade, comenta São Bernardo, a sua bondade também se encontrava oculta. E no entanto, esta já existia, porque a misericórdia do Senhor é eterna. Mas como poderíamos conhecer tão grande misericórdia? Estava prometida, mas não era experimentada e por isto muitos não acreditavam nela. Muitas vezes e de muitos modos Deus falou por meio dos profetas, como nos lembra a carta aos hebreus. E dizia, eu tenho pensamentos de paz e não de aflição, o profeta Jeremias. E o que respondia o homem que experimentava a aflição e desconhecia a paz? Pergunta São Bernardo, até quando direis paz, paz e não há paz? Por esse motivo, os mensageiros da paz choravam amargamente, como nos lembra o profeta Isaías, dizendo, Senhor, quem acreditou no que ouvimos? Agora, porém, os homens, nós, podemos acreditar, ao menos no que vemos com nossos olhos, pois os testemunhos de Deus são verdadeiros. E para se tornar visível, mesmo àqueles que têm a visão enfraquecida, armou uma tendra e veio morar no meio de nós. Agora, portanto, meu irmão, minha irmã, não se trata de uma paz prometida, mas enviada, não adiada, mas concedida, não profetizada, mas presente. Deus, Pai, enviou essa paz à terra, por Cristo, como um saco pleno de sua misericórdia, um saco que devia romper-se na paixão para derramar o preço do nosso resgate em Cristo escondido. Um saco, sim, diz São Bernardo, que, embora pequeno, estava repleto, pois um menino nos foi dado, mas nele habita toda a plenitude da divindade. Por isso, esse tempo é o tempo da plenitude, da plenitude porque veio também a plenitude da divindade. Veio na carne para se revelar aos que eram de carne, de modo que ao aparecer sua humanidade, sua bondade fosse reconhecida. Seja este tempo do Natal, o tempo bonito de reconhecermos a bondade de Deus, um reconhecimento que, experimentado, nos transforma, nos capacita e nos califica. Deus nos ajude a viver esta experiência bonita da sua bondade para que possamos nos convencer de que é bom ser bom. Amado e amada de Deus, iluminados pela palavra de Deus que amorosamente nos conduz, luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés, confiantes na intercessão da amada Mãe Maria, renovemos nossas preces e súplicas, recordando-nos dos pobres e dos enfermos, dos sofredores, de nossos familiares e de todos no exercício de suas responsabilidades. Particularmente, oremos por aqueles que nos pedem orações, por aqueles que sabemos precisam das nossas orações e por aqueles pelos quais somos obrigados a orar. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus, Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor De toda esta terra Também és fulgor Com alegria da Irmida, da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra Magnífica arquitetura divina A bênção de Deus Amor misericordioso Pai, Filho e Espírito Santo Desça sobre sua família Sustente sua vida Fecunde o caminho missionário de nossa igreja Nos encha de sabedoria E permaneça conosco para sempre Amém Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar